Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro painel científico da Rede Gás Brás Sessão Minas Gerais. Meu nome é Jussara Lima e faço parte da equipe Gás Brás de Minas Gerais. Para quem não conhece, o Gás Brás trata-se de uma rede temática nacional de pesquisa e desenvolvimento de gás não convencional no Brasil. Esta pesquisa é constituída por várias instituições federais, estaduais e não governamentadas de todo o país, amparado financeiramente pela Fundação de Estudos e Projeto FINEP. O objetivo central do projeto é estudar a melhor forma para o desenvolvimento da indústria do gás não convencional nas bacias sedimentares do Brasil. O seguinte vídeo irá mostrar sobre a dinâmica de trabalho e desenvolvimento do projeto que tivemos durante o período de isolamento social, por meio de reuniões e videoconferência. Venha com a gente entender um pouco sobre essa dinâmica. Eu posso começar um relato sobre o God, que a gente acabou tendo uma reunião, acho que foi muito boa, e o contato com a Ana Cecília foi feito, ela topou participar do artigo, inclusive mandamos um e-mail pedindo mais dados dela, mas ela não respondeu ainda. E o Vinícius, Gustavo, Jussara e Joyce podem falar, mas o God, além do artigo, está avançando para realmente, poderia ser uma proposta de trabalho para a continuidade do projeto. E eu acho que além do congresso, é isso que eu queria falar, além do congresso, a gente tem um campo para explorar em termos de vulnerabilidade e ser realmente um tema para o grupo se envolver. Então, é isso, está andando e eu acho que está indo bem. É, do God, agora nós já estamos trabalhando, eu vim, é, todo mundo, no caso, a gente vai estar trabalhando na questão de fazer um estruturamento em questão de descensuramento revo melhor, a gente estava olhando os dados de geofísica, a gente até deu uma olhada naquele artigo, isso é Humberto, só que aí eu acho que a gente não tem a geofísica que pega toda a nossa área pilota, entendeu? Eu já pensando de forma otimista, que a campanha vai ter e tudo, acrescentar na nossa avaliação hidroquímica, o fosfato e o nitrato, não sei se eles entraram, né, como indicadores, aí depois a gente fazer uma avaliação, usar esses dois parâmetros, né, para validar o nosso estudo de vulnerabilidade. É, o problema é o seguinte, quando a gente cria esses mapas, a gente faz um grid, a gente interpola uma área específica, quanto mais ampla essa área, menor a resolução que a gente vai ter, menor o detalhe, né, porque você equaliza as cores e os contrastes todos geofísicos para Minas Gerais inteira. Então, o ideal, o bom de ter o dado ali na região especificamente, é que ele ressalta, qualquer anomalia, ou qualquer, qualquer característica geofísica fica ressaltada para aquela área específica onde está sendo investigado. Nessa figura que vocês jogaram aí, as principais, as mais, os maiores contrastes magnéticos, eles aparecem bem, que é o, que é o, por exemplo, a diferença magnética entre as coberturas cretásticas, que são os platôs, né, estão lá nos platôs, e os baixos, que são principalmente sustentados pelo bambuí. Ali aparece bem porque o contraste de intensidade magnética é muito alto, mas como, mas se fizer o grid ali só da área, vocês vão ver que outras coisas vão aparecer também. É, deu para perceber que tem uma anomalia bem no centro da área, né, mas a resolução realmente não é muito boa, porque eu estou entendendo até que a questão, levando à questão da vulnerabilidade e a questão das exudações, né, obviamente essas, para o meu ponto de vista, essas regiões que você tem exudação, né, o hidrocarboneto, se esse hidrocarboneto está vindo lá de baixo mesmo, né, não é biogênico, são pontos mais vulneráveis, né, que você tem colocação de, vamos dizer assim, de material, né, de profundidade, atingindo a superfície e passando aí, obviamente, pelos aquíferos. Então, tudo está se, né, toda essa informação realmente é interessante. usar a geofísica e as imagens, né, não só para determinar aí a profundidade do aquíferos, né, mas também os pontos, né, de exudações que seriam pontos mais vulneráveis também, né. É, na prática, eu acho que tudo pode ser visto sob a mesma perspectiva de elementos e processos de um sistema petrolífero, né, um elemento fundamental para sistemas petrolíferos e, eu diria que para sistemas que envolvem fluidos, de uma forma geral, seja hidrogeológicos ou metalogenéticos e tudo mais, é o seguinte, precisa ter uma rota de migração dos fluidos que vão se acumular para formar os aquíferos ou para formar os depósitos minerais ou acumulações de hidrocarboneto. Essas rotas de migração, elas, nesse caso, no caso desse projeto, elas poderiam ser entendidas como o mesmo caminho em que sai alguma coisa, o hidrocarboneto lá de baixo chega na superfície, também o mesmo caminho que a água vem da superfície para recarregar aquilo que está lá embaixo. Então, se olhar para essa perspectiva de rota, de migração, tem os mesmos elementos, eles podem ser, eles podem ser comuns aos múltiplos sistemas. Por isso que eu concordo que esse, esse, essas zonas de exudação, elas são muito importantes aí, elas podem ser exatamente o ponto, os volumes, os espaços onde você tem uma mistura direta entre o hidrocarboneto e a água subsuperfissional. E natural, nesse caso. Essas, os folheiros, os mais, os folheiros que podem ser geradores, eles certamente afloram em vários lugares da bacia. Só que eu nunca vi nenhum aflorante que tivesse as mesmas características, que tivesse suas características preservadas. Porque o intemperismo, em geral, ele, ele, ele oblitera muito essas rochas mais finas, esses folheiros, e isso acontece para tudo. Inclusive, até onde eu percebi, isso afeta muito também o sistema radioativo, os minerais, elementos radioativos aqui e ali. Relativamente, a gente continua vendo um mais radioativo do que o outro e tudo mais, mas eu acho que o grau de intemperismo é tão alto que eu acho que ele vai mais avacalhar o estudo do que ajudar. Não sei o que vocês acham disso aí, mas eu estou só, estou descrevendo o que eu vi em relação de intemperismo. É por isso que a gente, sem os dados dos poços, na época da campanha e tal, era muito difícil a gente saber quem que era gerador e quem que não era, porque quando vai para a superfície, nesse clima tropical que a gente vive aqui, isso se altera rapidamente. Porque aí o de subsuperfície, ele não... É mais difícil ele sofrer esses efeitos intempéricos, e talvez a gente consiga separar o que não está afetado por falha aí, para também fugir desses problemas. Estamos finalizando o nosso primeiro painel científico e gostaríamos de agradecer a todos os membros que participaram dessa reunião e à Rede Gasbras por essa oportunidade. Muito obrigado e até o próximo painel científico, desenvolvido pela Rede Gasbras, Sessão Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto